Que eu peço que os irmãos possam levar os pensamentos a Deus neste momento E deixar que o hino vos envolva Porque o importante não é o que sai da nossa cidade Mas o Espírito Santo que toca em nosso coração de cada um através do que nós cantamos Amém, irmãos? O que é que você faz? É meu, irmãos É meu Glória a Deus O que os Espíritos sães Eu me deixo para o seu coração Quero me sentir na tua presença Ao que me soz Não te puedo ver Te puedo sentir Sei que estás aqui Ao que mis mãos Não podam tocar Tu és o Senhor Sei que estás aqui Oh, oh, oh Me coração Merei sentir Tu presença Tu estás aqui, tu estás aqui, vendo sem ti, tu maestras, tu estás aqui, tu estás aqui. Mi coração, puedes mirar, tu es tu oscura, tu estás aqui, tu estás aqui, puedo sentir, tu gran amor, Tu estás aqui, tu estás aqui, oh aleluia, este é o nome do Senhor, aleluia. É Deus de vitória, Deus da minha vida, aleluia. Sei que estás aqui, oh aleluia. Aunque mis manos, no puedan tocar, oh Deus. Tu, nosso Senhor, sei que estás aqui, oh aleluia. Mi coração, puedes sentir, tu presença, tu estás aqui. É, maravilha, aleluia. É, o Senhor, aleluia. A Tua presença é viva, Senhor, neste lugar, aleluia. É, o Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Amém. Amém. A Tua presença, tu estás aqui, oh aleluia. Amor Tu estás aqui Tu estás aqui Oh maravilha Oh maravilha, aleluia Espírito Santo de Deus, aleluia Aleluia! Tu estás aqui, Senhor! Aleluia! É, para o fim! É, mistério de Deus! Aleluia! 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 Tu estás aqui, Senhor! Aleluia! Oh, maravilha! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória! Oh, Espírito de Deus! Como é bom sentir a Tua presença, Espírito de Deus Oh, aleluia Receba a nossa adoração, Senhor Aleluia Fala, Deus Fala através dos louvores, Senhor Dá-me os meus olhos, quero ouvir Dá-me os meus palavras, quero falar Adeus Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Dá-me os meus desejos, para sentir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Para ser como tu Dá-me o teu voz, dá-me o teu alimento Todo o meu tempo é para ti Dá-me o caminho que devo seguir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Oh, aleluia Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir 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 Dá-me os desejos, eu quero ouvir Dá-me o meu desejo, eu quero ouvir Dá-me o caminho que devo seguir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir Dá-me os meus desejos, eu quero ouvir E a vida brilha para viver Aleluia, Jesus E o nome dos olhos quero ver Glória a Deus, Aleluia E a vida brilha para viver Glória a Deus, Aleluia E a vida brilha